Boa noite. Embora tenha diminuído consideravelmente, ainda é comum aqui no Brasil uma criança chegar aos 5 anos de idade com cária. Se por um lado a escovação tornou-se um hábito, por outro o consumo de produtos doces também aumentou, o que segundo os dentistas favorece o surgimento da cária. A saúde da boca não se restringe aos problemas dentários. Em alguns pontos envolve dois perfis de profissionais, o dentista e o otorrinolaringologista. Gengivites, ressecamento da boca por problemas na saliva, aftas, inflamações na garganta, há uma série de questões que merecem atenção especial e quando não tratadas corretamente, podem desencadear distúrbios gástricos e neurológicos. O Opinião Pernambuco de hoje traz o tema Saúde da Boca e da Garganta. E para falar sobre o assunto, convidamos Giovanni Tenório, dentista, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia. Tiago Bezerra, otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da UFPE. Bem, sejam bem-vindos ao programa. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, doutor Giovanni, onde começa e onde termina a boca? Muito interessante, porque sabemos que há uma união muito grande entre a odontologia e a otorrinolaringologia. Então, sabemos até que quando há uma dificuldade muito grande para o próprio cliente entender que ali eu estou terminando a minha área odontológica e estou encaminhando você para o otorrinolaringologista. É interessante isso. Porém, nós sabemos que o dentista, ele é visto pelos nossos telespectadores como profissional que trata do dente ou da gengiva. Mas a ciência odontológica, ela evoluiu muito e hoje sabemos que o profissional de odontologia que não tiver um conhecimento científico maior, ele vai permanecer ainda fazendo a sua restauração, a sua extração e algumas vezes fazendo uma prótese removível. Quando há uma patologia bucal, gengiva, por exemplo, que há uma gengivite e essa gengivite é numa pessoa que é grávida, é grávida, ela precisa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Porque essa gengivite, ela não vai trazer danos apenas à boca, não. Ela vai trazer danos ao que vai nascer, àquele que está sendo formado. E se não for cuidado, ela vai ter um parto prematuro. Então, já estamos adiante da ginecologia, da obstetrícia. Exato. A gente vai ter pano para as mangas para conversar hoje aqui. Doutor Tiago, essa convivência entre o odontologista, entre o dentista, o odontólogo e o otorrinolarencologista, é uma convivência pacífica? Como que vocês delimitam? Qual o ponto de interseção? Ou, por exemplo, quando a gente fala de lábios, quem cuida dos lábios? Os lábios fazem parte da boca, né? Aquela pergunta que eu tenho feito no início foi, onde começa e onde termina a boca? Então, eu penso que algumas pessoas devam ter uma certa dúvida em relação a esses limiares. Na verdade, existe uma área que é multidisciplinar, que é a estomatologia. Em que estão nessa área, tanto o odontologista, quanto o otorrinolarencologista, quanto o dermatologista. E qualquer uma dessas três especialidades está apta a examinar um lábio e fazer uma identificação inicial de alguma lesão que precise de uma maior investigação, por exemplo. Então, isso pressupõe uma convivência multidisciplinar, como o Dr. Giovanni tinha colocado. E harmônica. Harmônica, totalmente harmônica. Problemas como, por exemplo, que tem um nome científico, que é o nome xerostomia, que é o ressecamento da boca. De quem é? A competência é para tratar esse tipo de problema. E o que é, na verdade, essa xerostomia? Então, a etiologia da xerostomia, a causa dela, que é o ressecamento da cavidade oral, ela pode estar num problema sistêmico, como uma doença reumatológica, assim, o de Jögren, por exemplo. Ela pode estar em algum problema hormonal. Ou pode ter outras etiologias. Normalmente, esses pacientes acabam procurando o profissional que ele tem mais próximo, mais facilidade de atuar. Então, eventualmente, a gente recebe alguns pacientes do odontologista para investigar a causa dessa xerostomia. Eventualmente, eu não identifico nada do ponto de vista médico, clínico, e eu tenho alguma coisa dentária, alguma coisa além, que eu preciso que o odontologista também investigue. Normalmente, qual é a causa desse problema? A xerostomia, ela tem várias causas. Por exemplo, a boca seca secundária à respiração bucal. Existe uma entidade clínica, chamada Síndrome do Respirador Oral, que acontece principalmente em crianças, que dormem a noite inteira com a boca aberta e que elas acordam de manhã, além com aquele perfil clássico de babar um pouco ao lado do lábio, a boca seca. Existem os adultos que têm apneia do sono e que passam a noite inteira respirando de boca aberta, roncando, e enquanto o nariz foi preparado anatomicamente, fisiologicamente para aquecer, umidificar e filtrar o ar que eu respiro, a boca não foi preparada para isso. E aí, esse paciente, por estar respirando pela boca, esse ar que entra, ele vai roubar o calor, vai roubar a umidade dessa cavidade oral e o paciente vai acordar de manhã com a boca seca. Doutor Giovanni, o dentista também lida muito com a saliva, né? A saliva, ela está presente na atividade do dentista. Está. Sabemos até que a saliva, ela é uma protetora natural dos dentes de gengiva, da mucosa bucal. Quando há uma escassez dessa saliva, uma diminuição dessa saliva, começa esse paciente a ter sérios problemas, até de cária, porque o dente ele fica predisposto às agressões e sabemos também que o próprio mercado farmacêutico já está interessado nessa área. já se produz uma saliva artificial. A saliva é essa que você vai usar quando um cliente, por exemplo, submeteu-se a... teve um câncer e submeteu-se a uma quimioterapia, a radioterapia. Então, há uma diminuição na saliva, há uma perda salivar muito grande. E essa escassez de saliva na boca permite que as bactérias que estão em contato direto com nossa boca venham a atingir a área de gengiva e dente. E é por isso que ela tem que estar sempre protegida. Se a saliva é tão importante, por que tem pessoas que cospem tanto? É porque as glândulas salivares, elas estão funcionando bem. Estão funcionando bem. Mas é um hábito saudável? Não, não, não. Tem pessoas que têm um volume muito grande de saliva e por esse motivo que se tem no consultório odontológico os sugadores descartáveis exatamente para isso. porque você está trabalhando principalmente na mandíbula, em algum dente que está sendo tratado e ele não pode receber a saliva ali, umedecer, porque o produto que vamos colocar precisa ser em área seca do dente. E quem tem muita saliva, muitas vezes molha. Só no deglutir a saliva, a língua provoca um movimento na boca que umedece aquela área que o dentista está trabalhando. Então, se usa o sugador justamente para isso, para que aquela área se mantenha seca quando você dá o jato com os nossos equipamentos para poder restaurar o elemento dentário. Então, ter saliva, ter um volume de saliva assim não é nada demais, não é nada patológico. Doutor Tiago, os problemas de deglutição, até que ponto esses problemas eles entram na alçada, doutor Rino? Então, na verdade, a deglutição, que é a disfagia, o problema de deglutição, a dificuldade de engolir, ele é foco direto na nossa atuação, porque a deglutição se inicia na cavidade oral, vai se propagar em geração a faringe e esôfago. Então, tudo aquilo que envolve deglutição até a região laríngea é da nossa atuação, é da atuação do otorrino. E é muito importante a questão da dificuldade de deglutição, por exemplo, quando você tem um paciente pós-acidente vascular cerebral, pós um AVC, 50% dos pacientes que tiveram AVC e têm uma dificuldade de deglutição ou que têm uma incoordenação em fechar a laringe na hora de deglutir e por isso ficam aspirando, vão morrer em dois anos. Então, é essencial, por exemplo, que para esse paciente seja verificado se a deglutição dele e os mecanismos de proteção da deglutição estão funcionando adequadamente para que ele não entre nessa casuística tão séria. E muitos desses problemas também estão associados à questão dentária, doutor Giovanni. É, exatamente. Por isso é que os cuidados são redobrados na hora que se examina um cliente na cadeira do dentista em que ele é usuário, por exemplo, de prótese dentária. Ele pode estar fazendo uma mastigação errada por ter uma prótese já vencida, uma prótese que ela não está exercendo a sua função corretamente, fazendo com que a mastigação, o triturar do alimento, ele seja correto para que você venha deglutir. A saliva, numa situação dessa, ela é extremamente importante, porque na hora que você mastiga aquele bolo alimentar, você está umedecendo ela, está preparando esse bolo alimentar com a saliva, quimicamente ele já está ocorrendo ali, a digestão, por isso que a saliva, ela precisa existir, porque, caso contrário, você vai jogar um alimento com certa dificuldade para o aparelho digestório. Antes de começar o programa, o senhor falou que um terço da população brasileira ainda usa prótese. Exatamente. Ou seja, é um país ainda de muitas pessoas desdentadas, como se dizia. Até de uma forma meio pejorativa, meio jocosa. Mas é isso mesmo? Tem tanta gente assim? Tem. E essas próteses? Os cuidados que são necessários para que essa mastigação seja correta, eles estão realmente sendo tomados? Exato. O número absurdo de brasileiros desdentados não foi culpa do dentista. É porque essa geração de idosos, elas não tiveram acesso a uma odontologia que tivesse equipamentos, instrumentais, materiais de consumo adequados para reabilitar. Os seus pais não foram bem informados também. Então, muitas vezes o dentista foi obrigado a fazer uma exodontia, uma extração, porque, caso contrário, esse dente poderia provocar sérios danos à saúde, de um modo geral. É um foco dentário, por exemplo, um dente com foco dentário, ele sabia que ali se encontrava bactérias que podiam cair na corrente sanguínea e levar a uma pericardite, a uma endocardite. Então, uma coisa mais séria, ele fazia extração. Hoje, mesmo que se tenha um dente que esteja com uma polpa necrosada, você tem meios do dentista recuperar esse elemento dentário, salvar, porque já temos instrumentos e materiais mais modernos. Com as extrações, realmente, o número de desdentado é muito grande. E há uma necessidade muito séria de você, que é usuário de uma prótese, frequentar o dentista pelo menos duas vezes por ano. Porque essa prótese, ela não pode provocar nenhum trauma em seu lábio, em sua gingiva, na bochecha, no palato, no céu da boca. Então, não pode, de maneira alguma, esse trauma acontecer. E, se você não está sentindo, o dentista vai perceber se existe e corrigir aquele trauma prótese para não chegar a uma patologia grave. A gente começou agora a falar sobre gengivas. E aí, há uma outra dúvida também, que às vezes paira entre as pessoas. Foi problema de gingiva, ele é da alçada do dentista? Outros profissionais podem ter uma especialidade que também faça esse tipo de tratamento? Doutor Tiago. Na verdade, a nossa atuação como otorrinolingologista, ou até o estomatologista, dermatologista, ela se encerra na hora que você vê que aquele problema que está na gengiva dele não tem relação com nenhuma doença sistêmica, como um link em plano, um pênfico, que são doenças importantes que têm que ser acompanhadas adequadamente, algumas vezes até pré-cancerosas. Na hora que se encerra esse tipo de investigação, o tratamento das... Esses nomes técnicos que o senhor usou se referem a algum tipo de inflamação? São doenças inflamatórias da cavidade oral. Você tem que o link mesmo, ele pode haver uma degeneração em uma pequena poção para câncer. Você tem que os pacientes com pênfico podem ter lesões sistêmicas e o tratamento desse é muito sério, muito grave. Então, assim, a partir da hora que se encerra essa parte, digamos assim, médica de investigação, em que se consolida que aquilo é realmente apenas uma gengivite, a gente encaminha para o odontologista. Ele é a melhor pessoa para reabilitar essa questão da gengiva do paciente. Então, o tratamento, mesmo que seja uma cirurgia, ele vai ser feito na alçada do dentista. O médico, ele vai, no máximo, biopsiar uma lesão suspeita. Na hora que você vê que aquilo é um processo inflamatório, ele é um paciente do odontologista. Dr. Giovanni, então, para essa prótese, por exemplo, ela estar bem cuidada, é preciso ter uma atenção, inclusive, à escovação, não é isso? Como se dá essa escovação no caso da prótese? O senhor falou que hoje já existem uns aparelhos aí que são específicos para esse tipo de atividade. Escovas próprias para prótese, porque sabemos que a escova de dente, o design dela, a anatomia dela, foi feito para as paredes dos elementos dentários. Então, por isso é que ela não faz uma higienização correta numa prótese dentária. Já se tem no mercado nacional escovas que foram feitas, foram produzidas para fazer a escovação de uma prótese normal de dentes artificiais, próteses removíveis, por exemplo, como essa. Então, aqui, ele vai fazer a escovação normal. E, nesta região, que é uma dificuldade muito grande do usuário fazer a higienização, foi desenvolvido esse desenho aqui, onde essa escova vai fazer a limpeza, a higienização nessa área, nesse suco que você está vendo aqui. Porém, há uma necessidade muito grande de manter uma prótese dessa higienizada, porque essa região, por exemplo, que não era bem limpo, agora, com uma escova de prótese, tem condições de fazer uma boa higienização. Então, ela está em íntimo contato com a gengiva. Quando é uma prótese parcial, que tem os grampos, é um cuidado também que o usuário tem que ter, porque aqueles grampos metálicos, se eles tiverem folgados ou pontiagudo com alguma ranhura, ele vai começar a traumatizar um só local da boca, porque ele está ali naquele dente, exemplo, um grampo no canino, ele está na região do canino, o lábio repousa sobre o canino, esse grampo vai traumatizar o lábio sempre, sempre no mesmo lugar, não permitindo que esse ferimento, ele cicatrize com facilidade. E se alguém observar que um ferimento bucal, ele não cicatrizou ao longo de duas semanas, é bom procurar o seu dentista. Ok, vamos ao nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre saúde da boca e da garganta. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema saúde da boca e da garganta. Participam Giovanni Tenori, o dentista, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia. Tiago Bezerra, otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da UFPE. Dr. Tiago, qual a relação que existe entre a cárie e a respiração oral? Na verdade, o que a gente tem verificado por vários estudos é que aquelas crianças que você estava falando inicialmente, que por ter respiração oral, apresentam boca seca, salivação excessiva à noite, que faz com que aquela saliva que está na boca se perca, elas têm um aumento de incidência de cárie. Não é só a questão do uso excessivo de antibióticos que aumenta a cárie na criança. Além disso, essa questão da respiração oral e da boca seca também pode ser sinal de outros problemas. Essas crianças que têm respiração oral, um percentual razoável delas, também têm a apneia do sono. Que consiste em quê? Consiste nessa redução da oxigenação à noite enquanto ela dorme. E isso tem repercussão não só na qualidade do sono dela, que passa a ser um sono não reparador. Isso também tem repercussão no dia dela, porque ela acaba tendo muito sono durante o dia, às vezes excesso de agitação, agressividade, tem um pior desempenho escolar. Quando se estuda as crianças que estão em fase de alfabetização, as que têm respiração oral e as que não têm respiração oral, a gente vê que há uma diminuição na aprendizagem desse processo, naquelas que têm respiração oral, principalmente aquelas que têm apneia do sono à noite. O bruxismo, ele se situa em que momento nessa discussão? É, o bruxismo, ele também tem um aumento de incidência. Se sabe que cerca de 50% das crianças que têm respiração oral, que têm boca seca, certo? Que têm apneia do sono, elas têm bruxismo. E quando você intervém nesse processo, seja através de tratamento clínico, na grande maioria dos casos, ou através de uma cirurgia, quando é necessário, quando é identificada uma causa cirúrgica, como um aumento da adenoide, um aumento das amígdalas e aquilo é resolvido, quando você intervém nisso, a incidência do bruxismo cai para 11,4%. Então, você tem um problema real que tem repercussão na vida inteira dessa criança, não só na questão da articulação temporomandibular, mas na própria desenvolvimento da dentição e da ortopedia dentária e que você pode intervir naquilo e mudar, mudar o prognóstico daquela criança. Quando falamos em bruxismo, estamos falando de ranger dos dentes. Ranger dos dentes. Aquela pressão exagerada que pode ser de dois tipos. Tanto esse que você falou, que é o ranger, que é aquele que o pai às vezes escuta a criança, ou o marido escuta a esposa ranger nos dentes, ou vice-versa. Ou também o tem bruxismo de preensão, aquele em que você não escuta o barulho, mas a pessoa passa a noite inteira com a arcada dentária travada, o dente travado. Muitos desses pacientes são cefalopatas, têm dor de cabeça crônica, têm uma má qualidade de sono associada a isso. Depois a gente ainda volta para você falar como tratar esse tipo de problema. Doutor Giovanni, tem muita gente ainda com cárie no Brasil? Tem. E tem se observado até que pesquisas mostram que uma criança que recebe um dinheiro para fazer um lanche na escola, não é? É que ele tem possibilidade de comprar guloseimas. é uma situação econômica privilegiada desse aluno. Ele tem um número grande de cárie, porém tratadas. Os dentes foram atingidos pela cárie, mas foi tratado. Essa criança teve um atendimento odontológico. E a criança que não tem o dinheiro para comprar guloseima durante o dia, e não tem acesso aos açúcares, essa criança de poder aquisitivo baixo, ela tem menos cárias, porém não tratada. Isso é ruim, porque você vai ter uma criança que tem pouca cária, duas, três cárias, já está agressivo, já é ruim para uma criança. Então, a outra tem seis, oito cárias, mas tratada. Mas mudou muito, em termos gerais, tem diminuído bastante. É, tem, porque nós estamos com a odontologia mais avançada do planeta. Eu estou falando a nível Brasil. Então, a odontologia brasileira, ela evoluiu muito com seus instrumentais, com seus materiais. E hoje, hoje, já pensamos na odontologia reabilitadora, de um custo pequeno, para que todos tenham acesso à reabilitação. Porque quando você reabilita um brasileiro, mesmo que essa reabilitação foi de uma prótese singela, e não uma prótese que foi fixa, de porcelana implantada, porcelana pura, mesmo que não seja, mas que essa prótese, ela foi bem feita, bem adaptada, esse brasileiro, ele vai exercer as funções mastigatórias boas. E, exercendo as funções mastigatórias, ele vai ter uma saúde exemplar. Ele vai evitar que ele ocupe um espaço no hospital, uma equipe médica, uma cirurgia, equipe de enfermagem, medicamentos, menos hora homem. Então, é muito ruim para o país. E eles sabem disso. Certo. Eu vou querer que o senhor responda a essa pergunta que eu vou passar, inicialmente, para o doutor Tiago também. É sobre as políticas públicas na área de saúde bucal. O Brasil, ele tem feito bem esse papel? Ou a gente ainda deixa muito a desejar, quando se trata de saúde bucal? Existe um gap muito grande de saúde pública para ser atendido, mas a gente sente que tem empenho. Por exemplo, no Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal, exige um programa de extensão, chamado Fique Atento, Pode Ser Câncer, que visa alarmar as pessoas que lesões podem ser câncer, por exemplo, na boca. Entendeu? Então, existe uma série de... Isso é política pública. A gente tem dentro do Núcleo de Telesaúde também um programa de teleeducação, chamado Tele5, para tentar capacitar os médicos de atenção básica que atendem a um melhor atendimento a problemas prevalentes na autorenoidologia. E isso inclui problemas de boca, isso inclui problemas que são muito comuns e que são de fácil solução. Então, existem várias iniciativas que são empenhadas, mas eu acho que, lógico, com a melhor gestão dos recursos, isso poderia ser muito mais bem alcançado. Mas eu acho que a saúde pública tem se movido para tentar atender melhor os pacientes. Tem a questão da dentista de saúde da família, o odontologista de saúde da família, que tem se proliferado. Tem os centros de especialidade odontológica, que várias cidades do interior, cidades de médio porte hoje têm. Então, não justifica mais a pessoa ter cária no dente. Ela pode até ter, porque as práticas, os hábitos de consumo inadequados, elas são muito frequentes. Mas você teria como... A demanda reprimida é enorme, né? Se você pensar em número de atendimento, ainda existe menos dentistas para atender a população mais carente do que precisaria-se para se atender essa população. Então, temos um... Temos um intervalo, temos um gap a ser preenchido. Mas melhorou muito em relação a, por exemplo, quando eu entrei na universidade como aluno em 96, por exemplo. Doutor Giovanni. Sabemos que a saúde bucal, ela tem que começar na base, não é? Porque as pesquisas mostram que pessoas que não têm extrusão, pessoas que não completaram o ensino fundamental, fundamental, elas estão hoje desdentadas. Então, se a escola não encampar a saúde bucal, nós vamos continuar ainda com 75% do atendimento odontológico brasileiro em clínica privada. Então, nós estamos diante de um número muito grande, expressivo, como é que um país que ainda está em desenvolvimento e que a estatística mostra que 75% do atendimento odontológico, dos tratamentos odontológicos que foram feitos, foram em clínica privada. Então, basta esse número para se mostrar que ainda precisa se trabalhar muito. Daqui a pouco a gente vai mostrar como que se escova o dente corretamente, não é? É uma coisa básica, mas tem pessoas que ainda cometem a falha na hora de fazer essa prática. Doutor Tiago, uma coisa muito comum na sociedade contemporânea é a presença de aftas. De vez por outra, aparecendo afta, afta, afta. E, às vezes, sapinho, eu não sei qual a diferença, o senhor deve explicar melhor para a gente. Que frequência esse tipo de problema tem no âmbito da saúde bucal? De que maneira ele pode ser corrigido, ele pode ser evitado? E quem trata esse tipo de problema? O autorrino-linguologista é um dos profissionais que trata o problema das aftas recorrentes. A afta recorrente, ela tem várias hipóteses de etiologia, de causa. A mais consolidada seria a que seria gerada pelo herpes vírus, certo? E que ele, de alguma forma, ficaria latente e faria aquilo se apresentar. Mas isso é uma coisa que é muito objeto de discussão, não se sabe ainda certo qual é a causa. O que se sabe é que existe uma série de fatores que são desencadeantes para que ela suja. Um dos problemas é o trauma. Um outro problema é a questão do refluxo. O paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico sem controle, ele tem uma maior prevalência de afta. E aquilo repercute diretamente naqueles momentos em que o paciente também está mais ansioso, em que ele fica mais propenso a ter afta. Em que aí você teria dois componentes. Você teria a questão emocional e o próprio refluxo que se aumentaria nesses pacientes. Além disso, alguns tratamentos médicos, como quimioterapia, radioterapia, favorecem o surgimento de mucosites. Em alguns momentos pode se assemelhar à apresentação inicial à afta, mas não ser exatamente isso. Então o estresse pode desencadear? Ele pode ser um dos fatores desencadeantes da afta. E aí o pessoal usa, às vezes, pedra hume, às vezes bota vinagre, tem vários tipos de tratamentos. Esses tratamentos são realmente eficazes? Então, a afta é uma doença que no começo, ou uma entidade, na verdade não seria uma doença, com começo, meio e fim. Ela tem uma autorresolução. O ideal é que, assim, se ela realmente for ter uma autorresolução, que na maioria dele demora o máximo uma semana, você tente usar, evitar alimentos ácidos, alimentos cítricos, evitar trauma local, certo? E não usar coisas cáusticas sobre ela, como bicarbonato, como pedra hume. Porque esse elemento cáustico vai aumentar a lesão. Inicialmente, ele até causa uma certa anestesia, porque ele faz a lesão das fibras nervosas livres que estão naquela região, mas depois a lesão vai ficar um pouquinho maior e vai até demorar mais para cicatrizar. Então o ideal é evitar os fatores que fazem ela se perpetuar mais tempo e deixar que ela tenha resolução espontânea. Ou, no caso em que você percebe que está demorando mais de duas semanas para aquilo cicatrizar, como o doutor já falou, aí esse paciente precisa ser avaliado melhor para ver se realmente aquilo é uma afta ou pode ser uma lesão até pré-neoplásica. É a mesma coisa que sapinho? Não, não. São coisas diferentes. O sapinho é uma lesão fúngica que acomete a cavidade oral e que geralmente tem muita associação com algum grau de imunossupressão. O principal, imunossupressão ou queda das nossas defesas. O principal fator relacionado ao sapinho, usualmente, é a questão da imunodeficiência mesmo, de você estar se sentindo fraco, emocionalmente mal, se alimenta mal e aí aquilo aparece. Doutor Giovanni, vamos voltar para a boca, na parte mais que compete ao dentista. Uma doença que o pessoal chama de piorréia, quando você tem o pus na gengiva. Isso é coisa do passado ou é uma coisa muito frequente nos dias de hoje? Ainda existe, ainda existe. Como existe, ainda em determinada parte do país, ter a escova coletiva. Cinco pessoas na família usando a mesma escova. Ou o brasileiro ainda usar meia escova por ano. Quer dizer, quando a gente indica que você não deva ultrapassar os quatro meses com uma escova. Ou, se a escova não tiver umas cerdas boas e elas abrirem, já está em tempo de você mudar essa escova. Porque, mesmo que ela tenha um mês de uso, mas se as cerdas dobrarem, ela pode provocar um processo inflamatório gengival gravíssimo. Então, por exemplo, uma gengiva sadia, saudável, ela tem uma cor rosa pálida. E a forma anatômica da casca da laranja. Então, essa gengiva tem que ser assim, a saudável. Se ela tiver vermelho intenso, é demaciado, inflamado. Então, já estamos diante de um gengivite. Se você perceber que a gengiva retraiu, se a gengiva retraiu, como nesse caso aqui, houve o processo inflamatório e houve uma retração da gengiva. E, ao abrirmos a gengiva, vamos observar que a raiz do dente, ela está exposta. A raiz, ela já perdeu estrutura óssea. No entanto, a gengiva saudável, o osso está na altura correta. Esses dentes continuam em perfeito estado, sem mobilidade aparente. Então, no entanto, se pegarmos nesses elementos aqui, vamos observar pelo exame clínico, que eles têm abalos pela perda de estrutura óssea provocada pelo agente agressor, que provocou uma retração gengival, automaticamente uma retração óssea. Isso decorrente de uma má escovação? Pode sim, pode. Porque na hora que você faz uma escovação errada, você, em vez de estimular a gengiva, provocar uma fisioterapia gengival, você vai provocar um trauma gengival, você vai ferir a gengiva. Aquelas cédulas que dobraram, na hora que você passa, ela fura a gengiva, porque ela vem depois do ato escovatório, do movimento da escova, provocando feridas, inchaço e, consequentemente, agressão das bactérias que estão no meio bucal e vindo a ter uma perda dentária por falta de uma orientação de escovação. Isso aí não tem nada a ver com classe social, né? Não, não. Até porque sabemos que com a classe social mais elevada, ela tem acesso com mais facilidade ao dentista. Então, o dentista, por sua vez, vai orientar esse cliente, mesmo que ele não tenha cuidado de engenho bucal, mas fez um tratamento excelente na boca dessa pessoa que teve o poder aquisitivo para arcar com o tratamento, para o dentista não perder o tratamento. Entende? Então, o dentista que trabalha numa clínica privada, na particular, ao executar um trabalho na boca de um cliente, ele vai procurar orientar esse cliente para que ele faça uma boa higienização bucal para que esse dentista não perca o trabalho. Certo. Esse também deve ser um compromisso do médico que atende na rede pública, no serviço público. Exatamente. Então, a gente vai a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre saúde da boca e da garganta. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Saúde da Boca e da Garganta. Participam Giovanni Tenório, dentista, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia. Tiago Bezerra, otorrino-laringologista do Hospital das Clínicas da UFPE. Doutor Tiago, a gente trouxe como tema para o programa Saúde da Boca e da Garganta. A gente falou pouco até agora da garganta. Então, a palavra está com você. O que é a garganta dentro desse complexo? Que relação ela tem? Porque ela é tão próxima assim da boca, né? O que seria a garganta e o que deixaria de ser a garganta dentro desse processo? Então, na verdade, a cavidade oral ou a boca, coloquialmente falando, ela começa nos lábios e vai até o pilar anterior da amígdala. O que é o pilar anterior da amígdala? Quando você termina o palatomole, o céu da boca, aquela parte que balança, ali começa a parte da garganta ou da faringe, né? Na verdade, essa parte da garganta que a gente vê, a orofaringe, que é essa parte que fica atrás dessa parte do palatomole. E ali é onde ficam as amígdalas, né? As amígdalas ou mais conhecidas, cientificamente, como tonsilas. Essas estruturas são muito importantes. Por quê? Porque elas atuam diretamente no amadurecimento do sistema imunológico do nosso organismo a partir do contato que ela vai ter com vários antígenos, com várias substâncias durante a deglutição ou durante a respiração. E isso vai estimular essas amígdalas que nascem imaturas, sem quase ter sido o linfóide, a produzir células de defesa de memória que vão para todo o sistema respiratório, nos ajudando a combater das infecções. Eventualmente, o que a gente vê é que alguns pacientes, elas perdem a sua suficiência. Então, já não vale mais tanto a pena ter ela, porque ela começa a dar algum problema para ele. Quais são os problemas mais frequentes dessas amígdalas, dessas tonsilas? O mais frequente são as infecções de repetição, né? As faringotonsilites de repetição. Além disso, também tem as pessoas em que elas crescem de tamanho ou de forma assimétrica, que é o aumento das tonsilas, que é muito mais comum em criança, que vai resultar em obstrução respiratória, vai resultar em apneia do sono, ou de forma assimétrica, que aí nesse caso, em alguns pacientes, pode ser sugestivo, quando ela cresce mais de um lado e do outro não cresce, de que seja algum problema mais sério, como até um câncer. O que as pessoas chamam de adenoide? A adenoide é parte desse tecido de defesa que a gente tem no nosso aparato respiratório e digestivo. Na verdade, ela fica atrás do nariz. Então, se você puder imaginar que você tem um cano aqui, um canal que conecta o nariz, a boca, na parte desse canal mais alta, atrás do nariz, é onde fica a adenoide. É como se fosse um joelho de uma encanação. E aí, se de repente essa adenoide que todo mundo tem, que toda criança tem, ela começa a crescer mais do que deveria, ela pode gerar uma obstrução. Então, toda criança, dos 3 aos 7 anos, ela vai ter adenoide no seu maior tamanho, cada indivíduo em seu momento. Mas, eventualmente, ou por uma rinite alérgica descontrolada, ou por infecções de repetição, ou por fatores que a gente ainda não identificou, ela começa a crescer e gerar problema. Aí, recomenda-se a retirada? Nem sempre. Na verdade, o que a gente... Mas não existe uma prática muito grande de retirada de adenoide, não? Antigamente existia. Atualmente, mas não. Porque a gente aprendeu que, muitas vezes, o tratamento de uma rinite adequada, o tratamento de uma rinocinusite, pode fazer com que esse tecido de defesa, que está aumentado para combater essa inflamação, para combater essa infecção, ele possa regredir, ele possa diminuir de tamanho e não gerar mais sintomas. Na verdade, o que a gente opera não é a adenoide porque ela cresceu, mas porque ela cresceu e está dando um problema. Se eu consigo reverter esse problema de obstrução ou de infecções de repetição, eu não preciso retirá-la. Temos uma pergunta aqui de Vaz, do GIC-A. A periodontite tem cura e qual o tratamento, doutor Giovanni? Esse é um tratamento do periodontista. Então, requer uma sequência técnica interessante, porque ela envolve os tecidos de sustentação do elemento dentário. Então, o dente, ele não é colado no osso, dente, osso. Ele tem, antes do osso, existem umas fibras, chamadas fibras periodontais, fibras de sustentação, em várias direções, segurando o dente. Ela serve como o amortecedor do dente. Se ela não existisse, quando você mordesse, aquele trauma da mastigação ia direto para a estrutura óssea. Então, ela existe, que é exatamente para amortecer a força mastigatória excessiva que você ofereceu ao elemento dentário. E o tratamento, é um tratamento, realmente é um tratamento periodontal. Às vezes, com ato cirúrgico e determinadas curetagens subgingivais. Tem uma pergunta aqui de Irine Nilda. Ela fala, tem prótese total. Seria melhor implantar ou continuar usando prótese? Ela tem 60 anos. É uma idade extraordinária. E sabemos que a prótese total, eu vou dar uma ideia para o usuário da prótese total. Ela, a medida dela, é 25 quilos de força. 25 quilos. No entanto, quando você faz uso de dois implantes, por exemplo, na região mais frontal, onde temos mais osso, aqui na região do mento, do queixo, colocando, a força que você pode oferecer ali seria de 60 quilos. Me entende? Então, há uma diferença muito grande da mordida de quem tem uma prótese total, sem nenhum elemento dentário e sem implante, porque ela está em íntimo contato com a gengiva. E a gengiva tem flexibilidade. Ela tem como um cuxim. Então, na hora que você morde, ela cede à mordida. Então, essa qualidade de mordida não é boa. Pode se favorecer quando você tem consciência disso e usa um alimento que você possa mastigar com boa qualidade. Um alimento mais mole. Mas nem sempre você tem em seu prato um alimento assim, molinho. Você está em um restaurante, está em uma casa visitando alguém e você precisa comer um churrasco. Então, a qualidade da mastigação não é a mesma quando se tem um ponto de apoio. Mas mesmo com 60 anos, seria recomendado fazer o implante de todos os dentes? Se ela tiver a saúde geral dentro de um padrão, porque hoje, para se fazer o implante dentário, o dentista faz uma análise geral. Ele solicita exames complementares, exames laboratoriais. Ele solicita radiografias e tomografias computadorizadas, aonde vamos ver até mesmo a espessura do osso, a profundidade do osso. Nesse caso, ela precisaria passar por esses exames para saber se seria realmente adequado ou não. Claro, claro, claro. Tem outra pergunta aqui que é de Erinita, de Boa Viagem. Como faço para juntar meus dois dentes incisivos superiores da frente? Como faço para juntar os dois dentes incisivos superiores da frente? Bom, tem duas maneiras. Ou se usa determinados aparelhos ortodônticos para unir ele, tracionar ele, distribuindo esse espaço que ela tem excessivo, ou fazer restaurações entre um dente e outro. São restaurações estéticas que já existem nos consultórios odontológicos, que preenchem aquele espaço chamado diastema. Então, suponhamos, vou dar um exemplo. É rapidinho, doutor Giovanni. Se tem um milímetro de espessura, você coloca meio milímetro para o lado do dente direito, meio milímetro para o lado esquerdo. Ele fica no mesmo tamanho e sem o espaço. É, nosso tempo chegou ao final. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação. Tem mais algum recado que você queria dar nesse finalzinho do programa? É, o recado que sempre a gente deixa para o nosso paciente, para o paciente em geral, é que fiquem atentos, parafraseando um programa de extensão que a gente tem na universidade lá, nessas lesões de boca que persistem, essas lesões ulceradas, que muitas vezes são indolores, são sangrantes, e que não estão respondendo a tratamento, né? Ser atendido por um médico, por um dentista, para que seja melhor avaliado, porque isso realmente pode ser câncer, tá? Ok. Doutor Giovanni, rapidinho. É o nosso livro, Saúde da Boca, Perguntas e Respostas, que tem todos os capítulos que começamos a conversarmos aqui no seu belíssimo programa. que você pode receber ele pelo telefone 326-844-16, enviado até pelo correio, aonde o correio for chegar. Ok. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto